Nesse atacadão a gente vai comprar algumas coisas e eu vou mostrando pra vocês. Algumas coisas do chá e velação, né? Vocês já viram aí no título. Eu, minha mãe e o bebê. E vou mostrar tudo pra vocês. Vamos ver o que a gente vai comprar aqui. Vou comprar algumas coisas aqui na cidade e lá na minha cidade. Daqui uns dias a gente vai pegar esse daqui. Fizemos as compras. A gente veio no atacadão. Veio que veio o pão do hot dog. A gente vai fazer chá chão quente e serve, serve, senão o chá é revelação. Porém, as datas vai ver ser antes do chá. A gente veio uns dias antes. E aí não tem, parece que tá tudo em falta aqui nesse atacadão. R$9,50 é esse, né? É, acho que é, né? É. Muito trecho. Então pega. Eu ouvi-lhe? Não. Então vai ter que ser espalhado. Obrigada. É. Esse grande. Esse dedo, não? Esse aqui é. Esse aqui não tem pouco. Esse aqui, ó. R$19,00. R$19,00. Ah, mas... Tem um com esse que eu marca? Será bom? R$9,00. Esse aqui é ele. Mas tem que ver tudo que o negócio se... É só derreter. Não tem daqueles de saquinho, né? Aqui, ó, embaixo. Ah, mas é mais caro. De saquinho era mais fácil pra derreter, ó. Mas é caro, nem preço. Cara. A gente tá aqui na ala da Batata Palha. Teve uma saga ali de chocolate branco. Eu escolhi, peguei dois. Vamos ver o que vai dar. Tá mandando. Esse aqui tá mais caro do que o leite moço. E vai demorar mais esse aqui. E o piracão junto. Tem que dar mais um pra você que dá em um pão. Atenção, Danilo da GGBR. Comparecer a recepção. Vou fazer uns doces que eu não sei falar o nome. Copy Coupe. Sei lá o nome. Tem que levar umas maças de bolo. Minha mãe tá escolhendo ali. Pegando caixa, né? Pra não comprar essa cola. Enquanto isso, eu tô aqui escolhendo as maças de bolo. Cara de ser boa. Então, ó. Eu acho que vou levar dessa aqui. Agora só não sei a quantidade. Ui, ui. Ver quanto que vai dar essa bordoada, né? Ai, ai, meu coração. Aqui algumas coisas que a gente comprou. A gente vai comprar mais coisas no outro mercado. E no negócio de doces. E agora vamos embora depois do meu rim ter ficado aqui. Leve. Leve. Vou fazer o ultrassom. O ultrassom eu vou passar ali no pré-natal. Aqui em Botucatu. E de saírem de lá, eu vou numa loja de doce. Pra gente terminar de comprar as coisas. E, bom, acompanhando o vlog. Aqui na Unesp. Agora a gente vai passar ali. E depois a gente vai voltar as compras. Deixei calar. A gente se perdeu. Sorte que deu o tempo. E chegamos no horário. Sem bateria, mas a gente veio nessa loja aqui. E eu já achei tudo. Até o... Olha o respiro colorido. Eu tô sem acreditar. Olha aqui, ó. Nossa. Cinco e pouquinho. Não é essa aqui mesmo. O algodão doce. Olha. Arrasamos. Arrasamos. Nossa, gente. Achei uma essa loja aqui. Magnífica. Calma. É azul e rosa. E eu tô sem bateria. Depois eu volto mostrar pra vocês em outro vídeo. Tchau. A gente pegou o algodão doce. Eu peguei alguns. Esse aqui é só pra decorar a mesa. Esse aqui vai ser pra lembrancinha. Eu peguei no branco, no rosa e no azul. Vamos ver. Ai, gente. Tem muita coisa aqui. Eu tô perdida. Olha os marshmallows aqui, ó. Mas esse daqui tá um pouquinho fora do meu orçamento. Eu me falhei aqui, ó. Pegou um carrinho, ó. Temos os pãos de cachorro quente. Olha de pão que tem aqui pro nosso chá revelação. Minha bateria vai acabar. Depois eu mostro mais pra vocês. Tchau. Esse aqui já é outro dia, gente. E eu não consegui mostrar tudo que eu comprei porque eu estava sem bateria. Eu estava em outra cidade e não tinha levado o pregador. Mas eu comprei muita coisa. Eu quero mostrar tudo. Mas vai ficar pra outro vídeo. Então deixa muito seu like pra mim. Soltar o próximo vídeo da saga de tudo que eu comprei e puxar a revelação. Porque tem muita coisa linda.